Música Sendo tradicional no meio do transporte do ABC de São Paulo, hoje iremos te falar de uma das mais respeitadas e antigas empresas do ramo de ônibus no ABC paulista, a Autoviação ABC. Então sem mais delongas, pegue a pipoquinha e vamos para mais um vídeo. Música A história dessa grande e famosa empresa começa oficialmente no ano de 1956, mas desde os anos 20 ela é tradicional, quando Adelelmo VII iniciou as atividades com uma jardineira. Música Um dos fundadores da empresa, Fernando Braga, era um exemplo de pessoa naquele ambiente. Por estar sempre perto dos seus funcionários, trazia uma aproximação maior entre as duas hierarquias. Além de saber de tudo o que estava acontecendo, em busca do maior aprimoramento para a empresa. Música A empresa tem garra e muito comprometimento no meio do transporte. Afirmação que pode ser provada através do selo de qualidade ISO 9001 que a empresa possui há anos, comprovando toda a qualidade que a empresa passa para os seus usuários. Música Música A missão da empresa é ter preferência dos seus clientes, através da pontualidade, segurança e conforto. Sua visão é contribuir com o desenvolvimento social, respeitando a natureza humana e ecológica. E seus varoles são citadas como integridade, empenho, honestidade, humildade, união, comprometimento, qualidade, respeito ao meio ambiente e ao ser superior. Tudo sendo provada através da marca de 60 anos que a empresa deixa no nosso ABC Paulista até os dias atuais. Música Música Para acompanhar mais vídeos é só se inscrever e ativar as notificações. Se gostou não se esqueça de deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal também. O ônibus em pauta fica por aqui. Até mais! Música 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 A CIDADE NO BRASIL